Essa é a nossa última música, vem com a gente Tantos sonhos que previ, ali pra alcançar o Brasil Eu não quero tanto moço, mas vou dar trabalho, me deixo aqui O homem se perdeu, cego já não vê Além do que o colocar no mais belo altar Já ilusão de estar completo, lentamente o desfaz Tudo em busca de algo tolo, que seu ego satisfaz Tanto quero, tanto busco, quando acabar o que deixou Essa foi manchada, por não ver além do que eu quis Só me sentirei pronto pra partir Quando me doar, quando me doar Pelo sonho, tira tudo que tá aí dentro Hoje me encontrei Aqui em casa me encontrei Com você Me encontrei Aqui em Brasil E só me sentirei Pronto pra partir Quando me doar, pelo sonho, tira tudo que tá aí dentro E aí 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 A CIDADE NO BRASIL